E agora vamos falar de uma doença que atinge milhões de pessoas pelo mundo, que é o câncer. Só mesmo quem passa pelo tratamento sabe o quanto é difícil encarar uma quimioterapia ou uma radioterapia, afinal as reações no organismo são diversas, né? Mas hoje já existem alguns métodos menos agressivos, como a imunoterapia, que também tem o objetivo de combater o câncer e oferece menos reações durante o tratamento. Rio Preto, inclusive, está sediando o encontro com profissionais da área para discutir, entre outros assuntos, o acesso a esses tratamentos que muitas vezes estão disponíveis somente na rede particular. Seu Elias trata um câncer na cabeça e no pescoço desde 2016. Ele já fez quimioterapia e radioterapia, métodos que causam muitas dores e mal-estar. Vontade de comer não tinha, de alimentar não tinha. Era... o corpo doía, o corpo doía. Tinha vezes que me doía até o dedão do pé, me doía, né? E não era fácil, não. Mas desde 2017, ele foi encaminhado ao Centro de Pesquisa da FAMERP para utilizar a imunoterapia, um método recente e que, diferente dos outros tratamentos, não tem sentido nenhum efeito colateral. Não me tira a fome, não me tira o sono, não me tira nada. Para mim, parece que eu não tomei nada. Eu não tomei nada, que judia. Para discutir os avanços e novas tecnologias no tratamento contra o câncer, um encontro na FAMERP reuniu especialistas de todo o Brasil, que vão debater, entre outros assuntos, o acesso a esses tratamentos, que muitas vezes são restritos à rede particular. Segundo o eixo oncologista e coordenador do evento, tratamentos como a imunoterapia estão garantindo grandes progressos, como nos casos mais graves de câncer de pele. Mas o acesso a novos métodos ainda é um desafio. O grande desafio do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo, é como nós vamos conseguir incorporar isso ao sistema único de saúde. E aí, é a pressão da sociedade, é o pedido e o desejo, por exemplo, das sociedades médicas, da sociedade civil organizada, através dos seus parlamentares, para que nós acabemos com o congelamento de gastos da saúde por 20 anos, e principalmente, para que a gente possa trazer esses benefícios para o paciente que é o mais carente. As pesquisas envolvendo o combate ao câncer não param e devem garantir um futuro mais tranquilo para o tratamento da doença. O futuro é grandioso, principalmente na doença metastática. A gente acredita que a gente vai cronificar a doença, então, acreditem, nós estamos chegando nesse caminho cada vez mais próximo, mas o mais importante que a gente quer nesse momento é que nós tenhamos acesso a tratamento.